Trago hoje pra vocês, então, o meu perfume criado lá na NUS, NUS, né, Arts & Niche. Aqui vem nessa sacolinha super bonitinha, bem acomodada, com a cartinha aqui dentro. E também o perfume que vem na volumetria de 60ml. Olha, essa é a apresentação. Tá vendo? NUS, que significa NOS, né, em francês. Escreve NOS, Arts & Niche. Gente, isso aqui é um perfume personalizado, né, onde você vai receber um formulário, vai preencher, e de acordo com o que você preencheu no formulário, o João Chagas, né, que é o perfumista lá, vai montar o perfume pra você e depois te enviar. Eu tive a grande sorte de ele ser da mesma cidade que eu, e fui buscar em mãos, conhecer o trabalho, conversar, entender o projeto, né, porque ali, gente, não é só conhecimento em perfumaria. Ali é realmente um artista, alguém que vai colocar uma arte, uma obra de arte na forma de perfume e te entregar. Então, gente, aqui ficou um perfume muito gostoso, e realmente é engraçado, porque a hora que eu senti, eu senti as nuances de tudo que eu gosto, né, até um dos meus perfumes favoritos, é o perfume de Tom Ford, Grey Vetiver, e aqui ele vai ter um fundinho que vai até lembrar o Grey Vetiver. Gente, como que pode, né? Então, muito legal, uma experiência muito boa e que vale muito a pena você conhecer. E vamos lá falar um pouquinho. Gente, você recebe, igual o meu, aqui eu recebi a pirâmide olfativa, que está até bonitinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha lá, tem a pirâmide olfativa do perfume, tem também a representação artística do meu perfume, e é tudo isso que eu realmente penso, tá? Tá aqui, vou colocar também a imagem pra você, que é realmente o tipo de perfume que eu gosto, como se estivesse andando numa floresta, levemente mais gélida, levemente úmida, de cedros, pinheiros, né? É, geralmente, essa pegada mais verde, levemente, então, fresca, às vezes até um pouco, às vezes mais obscura, é isso que eu gosto, é o tipo de perfumaria que eu gosto. E aqui eu recebi, gente, um perfume muito gostoso, vou passar aqui no braço pra vocês, ó. Então, vamos lá sentir o perfume. Gente, olha só. Aqui é uma explosão de cítricos, levemente enfervescente. Então, um cítrico também levemente achicletadinho, então ele pega tanto um cítrico um pouco mais verde, quanto um cítrico levemente achicletado, enfervescente. E o que eu acho super legal aqui, gente, você tem um perfume que vai ter uma evolução, o meu, pelo menos, tem uma evolução muito bonita, né? Aqui você... Olha, minha boca cheia d'água agora, ó. Onde você sente esses cítricos muito naturais, e aqui ele vai trazer de abertura essa toranja branca, trazendo um cítrico levemente achicletado, juntamente com a bergamota, o hortelã e a pimenta rosa, onde você consegue sentir todas essas três notas, você consegue sentir o hortelã, você consegue sentir esse achicletado, desse cítrico achicletado, a bergamota trazendo um pouco dessa verdinho, e a pimenta, esse leve especiado, gostoso, fresco. Depois, aqui na base, ele vai trazer a nota de verbena, juntamente com o zimbro, o floral de jasmin, o gengibre trazendo essa enfervescência, o gerânio de Egito, que é uma das notas que eu gosto também muito, juntamente com essa lavanda da Bulgária, trazendo esse aspecto fougé, muito gostoso para fragrância, e depois, lá na sua base, você encontra o vetiver, juntamente com o musgo de carvalho, cedro da Virgínia, um toque de oud, patchouli light e pinheiro, juntamente com um toque de musk. Então, madeiras lá na base. Então, é realmente um perfume que tem esse aspecto fougé, tanto é que o seu perfume vai com um nome, o nome do meu perfume, olha lá, é Fougé Saint-Olan. Então, Fougé Saint-Olan é o nome do perfume, que traz realmente esse aspecto mais fougé, super gostoso, fresco, podendo ser utilizado em qualquer momento do dia. É um perfume que eu me senti muito bem, como se fosse eu estivesse vestindo uma roupa, porque as minhas características foram respeitadas dentro da construção do perfume. Então, sabe, quando você recebe o perfume e fala, gente, realmente, foi feito pra mim, são as notas que eu gosto, é o cheiro que você quer sentir, então, eu acho que é uma experiência super válida pra você conhecer e ter o seu perfume exclusivo, ou seja, é um perfume que ninguém vai ter igual. Podem até, eu falei da minha pirâmide, ah, não, vou fazer um igual. Não vai ter o mesmo cheiro, porque as matérias-primas vão diferir aí, as concentrações também. Então, é um perfume super, super gostoso e feito pra mim, né, com um nome só pro meu perfume, com a imagem representativa, com a pirâmide olfativa. Então, eu acho que é uma experiência super legal, tanto pra você, quanto para pessoas que você queira presentear. Por isso que eu falo, se você quer dar um presente pra alguém e esse tipo de perfume é super legal, eu te aconselho procurar a NU antes pra que dê tempo de produzir, macerar e entregar. Então, você entra em contato, conversa lá com o João Chagas, ele vai, então, te orientar quanto tempo antes você deve pedir, vai passar o formulário, se é pra você ou você passa o formulário pra outra pessoa que venha a preencher e você vai, então, ter esse perfume exclusivo pra você ou pra quem você queira dar. Gente, o meu perfume, só pra você ter ideia, na minha pele ele fixou sete horas tranquilamente e depois mais duas horas, aquele resquiçozinho de perfume. Então, sete horas, tanto é que ele fala lá que os perfumes servem pra durar em torno de cinco a seis horas. Na minha pele durou sete horas tranquilamente e mais duas horas, ou seja, bateu nove horas com o resquiço só do perfume, mas vamos colocar aí, foram sete horas de perfumação muito, muito agradáveis, onde você tem, gente, cheiros muito naturais aqui. Onde esse vetiver, gente, de extrema qualidade. Então, os cítricos abrem muito natural e depois esse combo de flores juntamente com esse amadeirado e principalmente a nota de vetiver, que é minha madeira, juntamente com o oud. São as madeiras que eu mais gosto, só que o oud eu sei que não é uma madeira que você pode utilizar o tempo todo. O vetiver é minha madeira favorita. Um vetiver aqui super gostoso, levemente adstringente, levemente fresco, terroso, super, super, super gostoso, tá? Confesso aqui que o oud, eu ainda não consegui pegar aí o seu toque de oud, tá? Ele, possivelmente aqui, é em pequena concentração para dar um charme, mas não é uma nota que vai se mostrar evidente, até porque não sei se ia combinar esse toque tão fresco, porque é um perfume mais refrescante, mais gostoso que alguém aguenta aí o sol quente. Então, se tivesse um oud mais forte aqui, possivelmente não seria algo tão interessante. Assim, você sente pouco, assim, é construído para isso mesmo, né? Esse pouco do oud, mais o vetiver aqui, reina e graças a Deus que é assim, tá bom? Gente, essa é minha resenha, então, lá da Nu Artsan Nish, tá? Uma construção exclusiva para você, né? Entre em contato, vou deixar aqui o Instagram lá da casa, entre em contato, veja, eu acho que vale muito a pena você conhecer. Começa, conversa, veja a proposta, eu acho que é super legal, tanto para você, quanto para pessoas que você queira presentear, tá bom? Ficamos por aqui, então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço para você, clique aí no gostei, se você ainda não é inscrito no canal, convido, venha fazer parte aqui da nossa comunidade perfumística, clicando no se inscrever, clicando no sininho, e também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer de boa perfumaria, e não, também aqui, ó, uma opção super legal para você e para outras pessoas. Um forte abraço, vou deixar dois vídeos aqui no final para você continuar maratonando os vídeos do canal. Até mais, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho